Uma das queixas mais comuns nos consultórios de dermatologia é a chamada queratose folicular ou pilar, também conhecida como pele de galinha, que é uma alteração na pele que aparece devido à produção excessiva de queratina, uma proteína com inúmeras funções, entre elas a rigidez da pele. A queratose pilar não é considerada uma doença e também não é contagiosa. Os sintomas incluem pequenas bolinhas vermelhas na pele que a deixam extremamente desidratada e com aspectos de lixa devido à coceira. É bem comum que apareçam nos braços, nas coxas e nas nádegas, mas outras partes do corpo, como o rosto, também pode se manifestar. Outra coisa que você precisa saber é que os casos ficam ainda mais comuns no inverno, quando o clima está frio e seco. A queratose pilar não tem cura, mas você pode amenizar os sintomas e tratá-la. Uma boa dica é fazer esfoliações leves regularmente, usar sempre protetor solar e deixar sempre sua pele hidratada, de preferência com cremes à base de ureia e óleos vegetais. O tratamento para a queratose pilar requer tempo e dedicação para cuidar da pele que está sensível. Por isso, usar produtos de boa qualidade é fundamental. Uma boa dica para quem deseja eliminar os sintomas é o uso do QP Solution, uma loção à base de 10 princípios ativos. Para um bom resultado, basta aplicar a loção QP Solution na área afetada sem enxaguar todos os dias, depois diminuir para poucas vezes na semana, até manter a condição controlada. Para conhecer mais sobre o produto, acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, ative as notificações do nosso canal e compartilhe esse vídeo. Até a próxima, aqui no canal Ciência da Pele.